Mano, esse bagulho de stream é incrível. É muito da hora! Sim! É isso aí galera, primeira partida aqui. Até agora, várias alterações do meu, consegui pegar um Nair ali. Um off-air, quer dizer, pra acusar os combos. Já 34%, é bom. O Roy costumava bater bastante, ele é bem forte. Caiu de novo com o back-air. Tá, tá, consegui pegar uma organização. Vai ficar muito... Nossa! Quase ali, acho que o coração do Bubbles parou ali. Até ele tava rindo. É, mas agora o SK começou a trazer de volta. E é isso, o SK começou a trazer de volta. E é isso, o SK começou a trazer de volta. E ainda pegou muito bem o Nair ali. Tá perigoso pro Bumbles voltar. Não conseguiu pegar o Ferdy pra voltar. Mas o Bumbles foi pro lado, mas não foi punido. Bateu no Shield. É, agora é a hora que vai pro Mid-Definitir. Só que o Bumbles tá mantendo bem o Station. Pegou o Back-Air. Só trocou de lado pra continuar pressionando a LED. E eu não sei como se tá, sabe? É, só fui falar que tava podendo lidar que ele tomou perto da LED. Tá bem lindo. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Mas eu preciso ficar com o Chips no B-Stock. Acabo com o D-Stock. Da pessoa do D-Stock de volta. Hum, bom Grip ali com... Com a bola e o Zer. Pegou o P-B. Pegou o P-B. A 100% já pro lado do Royale. Aquele ataque já mata o Black-Air. A pessoa não pegou a... O First-Post. O Parizinho de Fadado não pegou com o D-Stock de ataque ali. Seu 90% na vantagem. Vamos ver se o Bumbles consegue criar um pouco de distância com ele. Pegou o P-Air. Pegou o P-Air. Pegou o NER ali. Nossa, vários topos esquisitos da Santos. Não... Pegaram inteiro. E é isso. O Bobo tá começando a criar uma vantagem aqui. Já 67% pegou o NER ali no landing da... Do S.K. Eu sinto que o... 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 Vai matar. É, eu sinto que o... 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 Acesse os furtões dos batais, EF. Ele pula e o D-HAN rất... Um excelente care pra Back-Air. E depois vai falar que ele traz. Puto que está indo! Beleza... Até hámmiegen a 15 de vantagem do lado do Leute. Vamos ver se o S.K. consegue fazer estaVPN man Dok? A shore tem sido impressionante. Assim hoje. E o royal tá sempre em trigo. Porque ele é facilmente para a splama. O que ele vai ficar falando aposta com... Spike? Pegou o P-Air quase ali. Tá. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Achei que tá mostrando que não, tá fora ainda! Ai, meu Deus! 16% pegou o nerd, tá começando a trazer, deu errado. Mas tá vivo, pegou o Crabzinho ali, tá dando trabalho no Bumble. Até agora ele ganhou 4 salas pações de Deus nessa... Várias coisas vistas É muito doido, é difícil Na ração, porque ela faz várias coisas no tempo E o VAMOS pegou ali O VAMOS pegou ali o VAMOS Tá vivo ainda, 140 de risco é perigoso Várias coisas do ROID já mata Tá indo, tá conseguindo virar bem O SK Excelente versão na LED, vamos ver se vai conseguir tirar estoque Daí, vício Matou Nossa, isso que foi cabeça Caramba Acabou É, não tava conversando como usava assim Pra quem abriu o estoque inteiro de vantagem Muito bom, muito bom 1x0 pro SK É isso aí galera 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! Ela é aberta com isso aí. Talvez o Roblox queria mais espaço pra poder combate, não sei se isso. Mas, no geral, a gente tem que ter mais espaço pra correr, pra poder jogar o jogo em meio de dança dela. Quase pegou um ferro ali no Zer. Pegou muito bem, pulou pra dentro, tá bem vindo. O negócio é assim, as opções dela, de ser da LED, você tem que decorar. E quando você pega assim, dá pra você punir bastante ela, porque ela é lenta. Mas, o Wesskerry faz questão de desfumar bastante aí, se você não botar com a bolinha, e quando ele joga o Roy pra fora, nossa, é bem legal. Você não tá subindo o Zer, você não pode jogar o Zer. Hum... pegou o ferro ali, subindo na plataforma. Falou muito fora do stage. Não quero de fato, mas, é... não vou compartilhar também o botão sai com o primeiro batalhão. Hum... quase não pegou de super. Ah... pressionando bastante! Ah, vamos ver se ele consegue derronto. Ah, essa bolinha é muito bem. Conseguiu uma abertura. pode ser como é que é agora tá com seus cabelos para ficar não tá não tá de boa né o white parreta do lado dos velhos e eu vou botar você bem a vontade é um negócio a rei está no tal é pois é o que você já pode contar 86 por cento é alto vai falar um pouco mais para levar a pegar uma conversão do pós e aí já está permitido né pois é as pessoas de escáveres estão muito foz e dá muito bom ele consegue pegar sempre alguma coisa é esse site é forte vaca e agora tá só que você quer ver se ela vai trazer para a mesa para facilitar tudo o pai são bons só para irritar daquele meio aí então eles são os que estão dando eles são os que carregam o cara mas eu peguei os hits para quem puder não pega direito aí só de ver com a posição e quebrou o projeto e pegou um becker sei lá na unha do pé ficar parado agora é agora que eu vou tomar muito cuidado aqui é eu vou falar da o que ele percebeu o que a pessoa pode ver se o gol é a a vários e fracos que eu olhei o a a foi pra fora agora Agora tá feito com o Bobble, agora que a gente vai de uma hora, é um pouco de vantagem. É aí que o Escapulha. Tô com o Blink, o Bear. Zerozinho ali. Nossa, sangue de fio. Ah, enfim. Uau. Caramba, tá pegado, hein? Mesmo com a vantagem. Coyne ganha essa meta. E embaixo vai rolar o First e o Offline. Os dois jogam muito, né? Claro, porque você não conhece. Mas é isso, mostra a terceira partida. Terceira? Essa é o melhor de três, né? É isso aí, galera. Essa é a melhor de três. Vamos! Coyne! Vamos! Três. Dois. Comparação. Eu acho que não tem caminho de tudo. Coyne. Vou! Coyne! 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 Tô caindo com muito menos. Nascendo você. Eu acho que não. Coyne! Coimne. Não! Coyne! Nossa, espada pegando na pontinha da pontinha. E aí 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 Nossa Não pegou Isso Acho que a primeira partida que o A Cataia Não pegou direto A Cataia E aí Vem de Pio A Cataia E aí E aí O carro tem que tirar logo a estoque, então vai só começar a ativar dano aos poucos. Vamos na LED, vai rolando ali, vamos ver se vai ser um super, muito bem. Nossa, um meme, um meme, um gem pra grab. Quase que esse não é massa. É aquele negócio, né? Quase que não é o que o patão... Pegou com o Ferris na minha boca, tá? Tá, tá. Eu tô só pegando no spot. Pegou o Back Airzão forte, ele matou, morreu uns quase aposentamentos ali. Nossa, várias... E aí? Várias alterações. E aí? Não é isso, né? Engraçado que eu tô falando. Quase! O Short Shops dele é rapidinho e tal. Quase que ele é bem rápido também, consegue. Consegue. Pegou bem ali com o Back Airzão forte, tá? Tá cansando do golpe. Pouco! Tá com muita cabeça. Pelo menos, não! Agora pegou o side bem inteiro, já tá ficando perigoso que o Scar e o Bubbles tá controlando o Station completamente. Ah, conseguiu! Uh, excelente combo! Tá aí! Hum, matou, pegou. Tá, conseguiu também de volta o Bubbles. É isso, é a paciência, calma. Como é muito bom? Hum, vai matar a gente. Vai, vai, vai. É galera, o Stock aqui, um a um. Tem, hum, esse conforme com o Charge Stock, pode. Mas é, quem ganhar é quem levar esse Stock, leva a partida e vai qualificar pro Top 8. Tá muito difícil, agora eu vou no Station, preciso pegar com o Back Air ali, tá combando bem no meio do Station. Tem um tempinho aí, e olha aquele negócio. Ação não quer esse daqui, não, ela quer cumpar, ela quer carregar o tipo. É essa média distância que o Scar consegue jogar com ele. Virou o Thermer, né, que você viu? Tá, aos poucos tá conseguindo a programagem pra matar o... ... o Bubbles. O Homem é tão difícil. Ah, tá muito tenso, gente. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O search-o. Ah! É difícil! Ah, é difícil! Ah! É difícil! É difícil. E aí, eu acho que é o 5 da vida, é certo que você tá muito curioso já pro Loi, hum, pegou o nerd, vai matar, excelente set, gente, excelente set, conseguiu pegar um nerd ali no meio pra garantir a vitória, é certo que eu sou poucos, né, só que eu jogo muito bem, vai ficar, tá de parabéns, manteve a calma.